MÚSICA 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 Ora boas pessoal, pegas-o para mais um vídeo e bem vindos ao meu canal Pegasoo VapeFly. Ora pessoal, hoje vamos fazer uma coisa diferente. Para hoje o nosso vídeo é sobre e-liquids. E eu tenho visto alguns comentários nos diversos grupos que o pessoal acha muito complicado fazer os seus próprios líquidos e iniciar-se no Faz Tu Mesmo, também conhecido por D-I-Y, D-U-I, Do It Yourself, mas em português é Faz Tu Mesmo. E então eu resolvi fazer este vídeo para tentar ajudar e tentar mostrar aqui uma forma talvez diferente, porque eu não tenho visto muito esta forma ser utilizada, Talvez diferente de vocês poderem fazer os vossos próprios líquidos. Ora, eu ontem fiz 100 ml de líquido. Utilizei um concentrado, o L'E-Doos Cassis Framboise. Ok? 100 ml de líquido, assim na boa. Ora, e para nós fazermos 100 ml de líquido, ora, vamos precisar aqui de algum material. Eu vou-vos dizer exatamente aquilo que vocês precisam. Ora, nós vamos precisar primeiro, e atenção que isto é a minha forma de fazer os líquidos, existem outras, eu vou-vos dar a minha forma, a minha receita, digamos assim. Ora, nós vamos precisar de uma balança de precisão que pese com uma graduação até 0.01 gramas. Ok? Tem que ter esta escala, 0.01 gramas. A balança que eu utilizo é de 100 gramas, ou seja, tem um máximo de 100 gramas, por isso com uma balança destas vocês conseguem fazer exatamente o mesmo que eu vou fazer no vídeo. Mas, por acaso, se não tiverem ainda uma balança de precisão e comprarem uma, tenham já em atenção que seria bom comprarem uma com uma capacidade maior, desde que a escala seja na mesma 0.01 gramas, seja, por exemplo, uma balança de 200 gramas ou de, atualmente, até 500 gramas, vai-vos dar jeito, eventualmente, no futuro, digo eu. Ok? São mais caras, mas eu acho que vale a pena. Se vão comprar, vale a pena fazerem o investimento. E outra questão é comprarem uma balança que não tenha um auto-off, ou seja, que não se desligue muito rapidamente. Isto também vai ser importante, por isso, se tiverem que comprar, tenham em atenção a estas características. Se já tiverem ou se quiserem ir pelo mais barato, é pá, uma balança exatamente igual a esta que vos estou a mostrar, é o suficiente, não é necessário mais nada. Ok, pessoal? Para além da balança, nós vamos precisar de um concentrado de aromas. São os gais da campanha a passar aqui com os carros aos altos BRs. Bom, vamos continuar, pessoal. Ora, vamos precisar de um concentrado de aromas, ok? Eu vou utilizar um concentrado de aromas. O que vos aconselho, se vocês estão a começar, é um concentrado de aromas. Ok, pessoal? O que é um concentrado de aromas? Isto é a palavra concentrado aqui, que é como são conhecidos, acabou por se vulgarizar, mas atenção que o concentrado não tem sempre a ver com a concentração. Um concentrado de aromas é um conjunto, é uma receita de vários aromas. Fiquem com esta noção, que acho que é a noção mais correta, ou seja, é um conjunto de vários aromas, é uma receita de vários aromas. Porque, por sua vez, nós podemos utilizar aromas individuais e fazer a nossa receita, mas é suposto este vídeo ser simples e para iniciantes. Por isso, vamos precisar de um concentrado de aromas. Eu utilizei este, les doze da Revolut Cassie Framblades. Ok, pessoal? Para além do concentrado de aromas, nós vamos necessitar também de um frasco de vidro. Aconselho é que seja de vidro, com uma tampa que vede bem e com uma boca larga. Ok? Frasco de vidro, com uma tampa que vede bem e com uma boca larga. Ok, pessoal? Para além do frasco de vidro, nós vamos precisar ainda de glicerina vegetal grau USP, com a máxima pureza possível que vocês consigam encontrar. Não interessa se compram numa loja vaping, não interessa se compram na farmácia. O que interessa é que seja grau USP, ok? Seja grau USP, com a máxima pureza que vocês consigam encontrar. Ora, e para além disto, vamos precisar de propilin de glicrol, novamente grau USP, com o máximo de pureza que vocês consigam encontrar. Ok? Onde é que vocês adquirem isto tudo? Balançem na internet, frascos, arranjem frascos lá em casa, de certeza absoluta que têm lá frascos em casa, é só lavarem bem lavadinhos e estão prontos a utilizar. E concentrado de aromas, glicerina vegetal e próprio limbo de glicol, lojas de vaping. Ora, e para além disto, o que vamos frisar ainda são apenas as medidas, ou seja, as quantidades que nós vamos necessitar para fazer 100 ml de líquido, ok? E as quantidades são estas. Ok pessoal, passando desta questão do que vamos necessitar, e só vamos necessitar disto, não vamos necessitar de mais nada, a única coisa que vamos necessitar para fazer 100 ml de líquido é isto. Põem isto na cabeça. Ora, de seguida, vamos passar para a bancada. Pá pessoal, isto é um vídeo relax, vocês perdoem-me a qualidade, perdoem-me aqui as questões de gravação que nós vamos ter, inclusive houve aqui um acidente pelo meio que não era bem suposto haver. Pá, vamos lá ver pessoal, é suposto mostrar-vos que isto é uma situação prática e simples, não é suposto mostrar-vos aqui um vídeo com extrema qualidade, pá, por isso, pá, tenham paciência, tenham paciência. De seguida, vamos já para a bancada. Só relembrar que vamos estar aqui a fazer um líquido 70 de VG, 30 de PG, com uma concentração a 10% de concentrado de aroma. Ou seja, 10% de concentrado de aroma, 70 de VG, 30 de PG. E no final vamos ter os nossos 100 mg de líquido. Ora, vamos então para a bancada e vamos ver como é que isto se faz. Ora pessoal, então vamos lá para a parte prática, ou seja, vamos fazer o nosso líquido. Ora, a primeira coisa que vocês têm que fazer é pegar no frasco vazio com tampa e colocar em cima da balança. Ora, e depois vamos ligar a nossa balança. Ora, ela vai reiniciar e depois temos ali já 0.05 gramas e vamos então tirar aqui uma tara para eu ficar com 0,0. Ora, agora a primeira coisa que vamos fazer é pegar no nosso aroma da Les Dous, aroma concentrado. Atenção pessoal, isto é um concentrado. Ora, vamos abrir e vamos colocar no interior do nosso frasco. Ele já está a 0.03. Pessoal, isto, a ideia é termos aqui 10. Ou seja, precisamos aqui de 10 gramas. E vamos colocar aqui aroma até obtermos 10 gramas. É claro que se isto tiver um bocadinho mais, isto já está a acabar. E é engraçado que acabou de cair para dentro do nosso frasco aqui o plástico da nossa garrafa. Convém tirar este plástico antes de começar a meter o vosso aroma dentro do vosso frasco. Ora, pronto, não é obviamente agradável isto ir parar dentro do vosso frasco. Fica aqui a dica, obviamente que eu nem vou editar o vídeo por causa disto. Ora, temos 10.77, ou seja, pusemos aqui o resto do nosso aroma, podemos espremer bem. Ou seja, em vez de termos só 10 gramas temos 10.77, é mais um bocadinho, não há problema nenhum. Ora, nós estamos a fazer esta proporção, ou seja, para 100 ml de líquido. Temos 10 de aroma, 91 de VG e 21.6 de PG. Ora, a segunda coisa que eu gosto de adicionar é o VG e vamos colocar o nosso VG. Ou seja, vamos tirar aqui uma tara, para eu ir a zeros novamente. Ora, e vamos adicionar aqui 91, se calhar aqui por este lado que é para vocês verem melhor, 91 gramas de VG. Ok, quando chegar perto vai diretamente do frasco. Ora, 90 e qualquer coisa vai passar, de certeza, já sei como é que é. Ok pessoal, 92,89. Pronto, epá, não interessa. Tem mais um bocadinho. Como vos expliquei, aqui a ideia é realmente vocês fazerem isto de forma fácil, por isso não se preocupem se tenham aí mais um bocadinho. É claro que se quiserem ser mais precisos, tinham que colocar apenas 91 gramas. Ok pessoal, e agora vamos adicionar o PG, ou seja, temos que adicionar 21.6 de PG. Eu desliguei a balança e voltei a ligar, para ela ir a zeros. E vamos então adicionar o PG, até obtermos 21.6. Ora, e acabamos aqui esta garrafa de PG, por isso o resto vai lá para dentro, sem dúvida nenhuma. Agora, 21.2, 21.3, está um bocadinho curto. Ok pessoal, vocês perceberam a ideia? Ora, e está feito o nosso líquido. Agora, o que nós temos que fazer é tapar o frasco, tem que ser com uma tampa que vede bem, e depois vamos pegar nele e vamos abanar vigorosamente. Ora, durante algum tempo, é pá, o tempo que vocês virem que é necessário para efetivamente o vosso líquido se misturar. Pronto, este processo de abanar, vocês não precisam estar aqui a abanar isto sempre, podem deixar repousar um bocadinho, depois chegam cá, dão mais uma abanadela e assim por diante. Ok pessoal, e está feito, arrumamos a nossa balança, pá, não temos desperdícios, não temos seringas, não temos nada e já temos o nosso líquido pronto a vaporizar. Ok, vamos para o Fai 7 falar mais um bocadinho? Ora pessoal, pareceu-vos difícil? Seriam capazes de a partir de agora fazer os vossos próprios líquidos, caso ainda não os fizessem? Ah pessoal, o intuito deste vídeo é exatamente isto. Isto é fácil, é simples, não custa nada, zero. Este líquido, neste caso, este concentrado, é um shake and vape, quer dizer que nós abanámos ali o frasco, ele está aqui, nós abanámos ali o frasco um bocado e ainda nem acentou completamente, uma vez que ainda tem assim uma coloração relativamente baça, ok, este líquido vai ficar translúcido, completamente transparente, abanámos e já estamos a vaporizar. Ora, eu passei para um frasquinho de 30 ml de líquido, aqui está, já adicionei aqui a minha nicotina, podia pôr, por exemplo, 20 ml e adicionar o Nixote, e pá, e tenho aqui já um frasco de 30 ml de líquido pronto a vaporizar. Ah, pessoal, basicamente é isto, vocês apenas precisam do material que vos indiquei e apenas precisam dos ingredientes que vos indiquei para começar. Agora, como é que eu cheguei a estas medidas? Bom, é assim, se gostaram deste vídeo, deixem um like, partilhem com o pessoal que está a iniciar e que quer fazer os próprios líquidos, e se querem saber mais um bocadinho sobre como é que se chega a estas quantidades, pá, deixem-me um comentário, porque eu vou tentar oferir quantas pessoas é que têm interesse nisto. É pá, e se houver realmente malta interessada em saber um bocadinho mais sobre as quantidades, sobre as percentagens, como é que se chega às gramas, como é que não se chega, é pá, eventualmente vou fazer um vídeo no futuro para cobrir mais essa área. O intuito, neste caso, foi, é pá, esqueçam tudo o resto, basta seguirem estas quantidades que foram dadas no vídeo, Ora, 21.6 de PG, 10 gramas de aroma e 91 gramas de VG, e vocês têm 100 ml de líquido feito, sem qualquer problema. 10 gramas de concentrado, atenção que isto é concentrado. E têm 100 ml de líquido feito. Ora, proporção, para vocês saberem qual é a proporção que eu usei, é 70-30, ou seja, 70 de VG, 30 de PG. Se vocês, por acaso, quiserem outra proporção, obviamente aí teríamos que acertar aqui as quantidades em gramas, ok? Atenção pessoal, aquilo não são mililitros, são gramas, é diferente. Mais para a frente, com o tempo, vamos ver exatamente como é que nós chegamos aqui ao peso, ou à conversão dos mililitros barra peso, que, é pá, também não é a ciência nenhuma, mas obviamente que aí já entramos numa questão que posso admitir que seja um bocadinho mais complexa e precisa aqui de esmiuçar aqui um bocadinho mais isto. De qualquer forma, pessoal, a mensagem está passada, isto é fácil, não custa nada, têm aqui como fazê-lo, como iniciar. Pá, dúvidas, podem deixar nos comentários, não têm qualquer problema, pá, eu vou fazer todos os possíveis para responder. Pá, se são novos no canal, já sabem, é pá, subscrevam, apoiam os canais em português. Em breve, vamos ter mais conteúdo sobre e-liquids, vamos ter, eventualmente, aqui a partilha de algumas receitas e vamos, lentamente, lentamente, para não haver confusões, tornar isto um bocadinho mais complexo, para vocês perceberem um bocadinho como é que aquela malta que vai buscar a receita X ou a receita Y, ou inventa a receita X ou a receita Y, chega a um líquido, pá, eventualmente, como é que vocês fazem depois as vossas próprias receitas. Pá, vou tentar também mostrar-vos aqui um bocadinho os concentrados que existem no mercado, a que é que sabem, pá, a título de... não é bem uma review, mas tentar explicar-vos para que vocês possam ficar a conhecer e identificar-se ou não com o perfil de sabor dos concentrados. Pá, e vamos aproveitar e vamos falar sobre este Concentrado da Revolut, na prática, é um concentrado frutado, frutos silvestres, com uma predominância muito grande de framboesa. Ou seja, na prática, ele sabe a framboesa. Mas não é uma framboesa totalmente doce, também não é uma framboesa totalmente amarga e tem ali por trás um suave toque de frescura que é adicionado aqui por, eventualmente, aqui o adicionamento de alguma coisa ou relacionado com mentol ou algum aditivo. Mas é uma coisa muito ligeira, atenção, isto não sabe nada à mentol. Ligeiramente fresco, framboesa. Ok? E, eventualmente, temos aqui algumas especiarias, mas também uma coisa muito pouca. Atenção que isto também está feito a 10%. Se quiserem aumentar a predominância do sabor, convém diminuir aqui um bocadinho o VG e ou aumentar aqui um bocadinho a quantidade de aroma que coloco. Bom, pessoal, lesdules, framboesa, shake and vape. Ou seja, está pronto a vaporizar. É só meter no frasco e fazer esta mistura e abanar. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistirem. Fica bem. Até à próxima. E vai pó.